Olá, queridos seguidores, tudo bem? Eu tô aqui com uma exceção. Esse rapaz fraturou a perna, faz um tempo, e ele tá aqui com a esposa dele na praia, eu abordei eles, e eu vou tentar estimular e abaixar essa luxação, como vocês podem ver, fraturou faz 20 dias. E aí ele falou que não quebrou nenhum osso. Então eu vou estimular dentro da massagem, pra gente ver o que pode ser feito aqui. No final ele vai dizer o que ele achou. Eu tô só estimulando aqui, mexendo. Eu vou tentar, o que eu quero explicar no vídeo, é que eu vou tentar diminuir a luxação dele mais 10 minutos. Eu não sei se eu vou conseguir, viu? E desde já agradeço a todo mundo aí, que se inscreveu nos últimos dias. Seja muito bem-vindo você que entrou aqui agora. Se você quiser deixar seu like, se inscrever, vai ser bacana, porque você não vai perder nenhum conteúdo, e vai estar por dentro de tudo que acontece dentro da masoterapia. E eu quero que vocês entrem nesse vídeo e entendam mais ou menos o que eu vou fazer aqui, tá? Vamos lá. Eu peço desculpa se eu tô um pouco meio enrolada nos vídeos, porque é muita coisa um em cima do outro, e às vezes a gente acaba realmente se perdendo. Mas eu tô tentando fazer o melhor, viu? Soltou. Isso. Aí o que eu vou fazer agora? Aqui o pé dele, alongou. Aí a gente vai estirar, porque como ele fraturou, o osso tá magoado, então eu não posso ser muito bruta. Mas eu vou estimular tudo pra gente ver o que a gente acontece no final. Soltou aqui pra mim. Soltou. Eu vou fazer isso. Só que o negócio é assim, ó. É levar pra cima. Por quê? Porque tá inchado. Eu preciso ajudar ele a melhorar nessa luxação. E eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, né? É isso, ó. E aí que dói? Embaixo. Só dói em cima. Vou assim e soltou. Aí vamos, vamos lá. A gente vai estimulando. Eu vou ficar só nesse pé pra poder justamente tentar abaixar a luxação dele, viu? Eu não vou fazer os dois pés. É uma exceção, isso. Aí eu vou fazer isso, ó. Soltou, relaxou. Pode soltar. Isso, ó. Bem devagar, ó. Tá vendo? É, ele tá doendo. E agora, assim, um pouquinho. Pra frente, um pouquinho. E agora a gente vai... Por que fazer um pouquinho disso aqui do alongamento? Pra trabalhar o osso dele. Senão o osso dele pode ficar preguiçoso. E aí ele nunca vai conseguir melhorar, entendeu? Porque ele tem que ter mobilidade, mesmo com o inchaço, ó. Voltou pra cá. E a gente vai estimular. Eu vou ficar aqui o máximo que eu conseguir pra gente justamente... Gente, é assim, lesões... Normalmente as massagens ajudam em alguma lesão. Por quê? Porque ela vai ativando a circulação, faz o sangue circular. Massagem? Aqui, agora... Você quer o quê? Ali, sentada na cadeira, na maca? Ou você quer essa tipo podal aqui? Ela mesma. Ela tá sentada numa cadeira de roda? De nada. É que eu não sou daqui, né? Eu tô aqui até amanhã. Você tá onde você é? Não, eu sou do Rima, moro em São Paulo. Vem aqui. É que ele lesionou. Eu tô tentando aqui fazer um vídeo porque... É, ele lesionou, é. Soltou, solta, solta. Isso aqui. Um pouquinho só. Isso, pra frente. Isso. Aí, agora... Ó, é aqui, tá vendo? Tá. Você segura um pouquinho? Você espera um pouquinho? É que nós estamos fazendo um vídeo pro YouTube. Não, imagina! Fica em paz. A gente vai tirando, vai apertando. Eu quero estimular bem, ó. Aí, a gente agora vai fazer isso. Pra cá. E pra lá. E agora vem aqui. E vamos estimular essa parte aqui dele, ó. Fazer com que... Tudo pra cima, ó. Tem que ser pra cima, porque talvez no final ele vai pisar no chão. E a gente vai ver como é que ele vai pisar. Se ele vai pisar bem... Né? A gente vai puxando tudo. Tem que ser um pouquinho brusco, tá? Não tem jeito. Fica tranquilo, eu tô acostumada. Aí, aqui, ó. Aí, a gente vai fazendo isso, ó. Aí, é só assim. É só levando pra cima, porque como ele foi... Faz 20 dias que ele fraturou, eu não posso fazer muita coisa no pé dele. O que eu posso fazer é mexer no inchaço. Ó, daqui eu tô sentindo, ó. Ó. Como a gente tá na praia também, eu tentei me enquadrar da melhor maneira possível aqui. Aí, eu posso apertar embaixo. Vou apertando embaixo. Porque nós estamos mexendo em cima. Então, é legal fazer tudo isso, ó. Aí, vem aqui. Soltou. E a gente faz isso, ó. Aqui. E aí, mais um pouquinho. E vem aqui de novo. Ó. Aperta, aperta. E vai levando. É sempre pra cima. Nunca pra baixo. Sempre pra cima. Que a gente tem que levar o sangue pra cima, né? Pra ele bombear. Aí, eu acho que a auto-aplicação aqui... Até dá, mas é isso aqui, ó. Aí, vem aqui. Assim. Aí, vem aqui, aperta. Se eu quiser fazer uma drenagem... Como se fosse uma drenagem. Virou pra cá. Isso. Tá vendo aqui a luxação dele, ó? Aí, dói, né? Então, vamos jogar mais aqui. Isso. Aí, a gente faz isso, ó. Vai, vai, vai. Vou pegar um pouquinho mais apertado. Pra gente ver. Bem, a luxação dele não vai zerar agora. Mas eu tenho certeza... Que vai melhorar bastante, entendeu? Tá doendo? Tá doendo? Aí, vem aqui e aperta. Aqui em cima. Ah! Apertando aqui dói. Ele tá queixando de dor aqui, ó. Tá vendo? Aqui. É... Porque suporta o peso, entendeu? Esse é forte. Aí, vai, ó. Mas eu sinto bastante, pessoal. Quando eu aperto nele aqui, ó. Eu... O foco do vídeo é tocar na luxação dele e tentar abaixar no período do vídeo. Mas eu não sei se eu consigo, né? Mas eu consigo bastante melhorar pra ele a circulação. Porque a gente não pode resolver uma coisa que já tem um tempo, né? A gente só vai aqui estimulando pra ficar melhor, entendeu? Aí, aqui, agora. A gente faz isso. Pode soltar o peso. Isso. Ó. Faz assim, ó. Isso. Aí, vem aqui, ó. E a gente estimula, ó. E vai estimulando, ó. E vem aqui. Aí, agora, a gente vai fazer isso, ó. Soltou. E vamos dar uma batida. Pode soltar. Tô acostumado. Isso. Aqui. Vai. Assim. É aqui, né? E desse lado? Esse lado não dói, é? Vou apertar bem, justamente pra mover o sangue, tá? Pra poder mexer na circulação. Deixa eu abaixar aqui pra ver o negócio. Tá. Aqui. Aqui, ó. Agora, você vai fazer assim. Um pé. Você consegue fazer assim, ó. Isso. Pra frente, pra trás. Aqui? Ah, por quê? Porque a fratura foi aqui. Entendeu? Abaixou. Vamos estimular mais um pouquinho. Ah, veio aqui. Vamos estimular. Aí, aperta. E foi, ó. Agora sim. Bem. Agora eu vou pedir pra ele pisar no chão. Eu quero que você pise pra mim, por favor. É, isso. Você tem que... Isso. Eu quero que você faça todo o movimento... Isso aí. Essa é a finalidade. Pisando. Deixa eu olhar o lado de cá. Você tá conseguindo manter o pé ali? O peso sobre o seu pé? Como é que você tá sentindo o pé? O que que você achou do seu pé? Foi quanto tempo? Acho que 10 minutos, né? Em 10 minutos, que foi tocado o seu pé, massageado, ativado a circulação e melhorado a parte da mobilidade. Gostaria que você dissesse pra mim a verdade, que você sentiu o seu pé, como você tá sentindo. Independente da gente saber que ele tá lesionado. Certo. Eu quero saber a sua resposta super sincera aqui pro YouTube, pro pessoal que assistiu o vídeo. O que que você achou? A massagem foi boa. Melhorou um pouco. Também melhor. Você tá conseguindo sentir um pouquinho melhor o pé? Isso. E quando você vê, ele tá mais duro, né? Ele tá mais liberado. Tá mais... Tá legal. Vem de bem? Vez. O seu nome? Adão. Adão, muito obrigada. Eu não tenho como tirar o seu inchaço em 10 minutos, mas eu tenho certeza que eu fico super bem pra você, que você vai ficar melhor. E aí você dá uma sentada lá e descansa, viu? Obrigada. Obrigada. Valeu. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Deixe seu like aí. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.